Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Aulão da Premunição PM Paraná. O prazer ter você aqui pra gente fazer acontecer nessa revisão final de exercícios, como foi o caso do Matheus. Eu quero que o seu resultado seja o mesmo dele. Titio Renato e Marcão, boa noite. Acertei 13, não gabaritei por tempo, barra desatenção. Graças a vocês, estamos juntos. Isso daqui foi na prova da PM São Paulo, recente aí pra você arrebentar. Então, bora lá. Começar aqui a nossa brincadeira, sem muito quiri-quiri coro-cocó. Ó, sempre que for começar a fazer uma questão, lembra disso, o método 250. O que é o método 250? É a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP, que é onde você aprende a interpretar as questões. Deixa eu fazer a minha divisória aqui, pra ficar legal. Opa, calma aí, não ficou legal isso daqui. Deixa eu fazer a minha divisória. Beleza, vamos lá. Um arame de 68 centímetros, sublinha, sublinha tu vai interpretar. Foi dividido em dois pedaços de comprimento diferentes. Cada um deles foi montado, com cada um deles foi montado um quadrado. Então, eu peguei esse arame, montei um quadrado, né? De modo que a soma das áreas de ambos totalizou 169 centímetros quadrados. Nessas condições, o comprimento do pedaço maior é D. Aí você, meu Deus! Mas olha só, tu já sabe que o problema é de quê? Área. Vai trabalhar com área. Aí vamos lá. Você tem 68 centímetros. Então, você foi dividido em dois pedaços. Então, A mais B é igual a 68 centímetros. Tá legal? Aí ele vem aqui e fala que montou, com cada um desses pedaços, né? Ele montou um quadrado. Eu vou botar aqui A foi um quadrado maior. Então, olha pra cá. Com comprimento A, eu montei esse quadrado aqui, o comprimento A, tá? Com a parte A, né? Eu montei esse quadrado, sendo que cada lado desse quadrado vai X, 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 X. Ué, por quê? Ó, o comprimento, por exemplo, se eu peguei ali 20 centímetros, eu dividi, eu montei um quadrado com esses 20 centímetros, correto? Então, o A, na real, é o perímetro, né? Desse quadrado, é 4X. O A, na real, é 4X. Beleza? A mesma coisa vai acontecer com B. Tá? Imagina que tem esse comprimento aqui e tu monta um quadrado. Tu vai dividir em quatro partes iguais, né? Então, o A, na real, é 4X. A mesma coisa acontece com B, galera. Olha o B. O B vai ser um quadrado menor. Tá? Opa, tá horrível esse quadrado. Não tem nada de quadrado, né? Vamos lá. Vamos montar aqui o quadrado. Vai ser um quadrado menor. Onde cada um vai chamar, eu vou chamar aqui de Y. Tá legal? Eu vou sair aqui da tela. Que aí fica com mais espaço e tal. Y. Cada um vai ficar com Y. Correto? Logo o B aqui, galera, vai ser 4Y. Maravilha? Show. Deixa eu apagar aqui. Então, você entender. Anta, tá torto. Tá saindo torto. Então, vem. Pra você entender melhor essa bagaça, ó. E daí, o que que ele falou? Ó. A mais B é 68. Ou seja, A é 4X. Vamos botar tudo em função. A mais B. Igual a 68. Só que o A é 4X. Vamos botar tudo em função XY. E o B é 4Y. Igual a 68, né? Vou dividir geral aqui por 4. Pra ficar melhor a minha vida. Né? Dá pra... Opa. Volta. Volta. É doideira. Vou dividir geral por 4. Vai ficar X mais Y. Igual a 17. Beleza? E ele falou que a soma das áreas. Foi 169. Cara. A área do A é X ao quadrado. A do B é Y ao quadrado. Então, X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 169. Não entendi. Como é que é a área do quadrado, pessoal? A área do quadrado é lado ao quadrado. Como é que é a área? Aí, o primeiro é X. Vai ficar X ao quadrado. O segundo é Y. Vai ficar Y ao quadrado. Agora, pessoal. Vou até voltar aqui pra falar com você. Agora, o que acontece? Você vai ficar louco aí. Meu Deus. Vai cair numa equação de segundo grau. Cara, até vai. Mas qual é a maldade? Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Você tem dois números que somados dão 17. E quando tu pega um ao quadrado mais o outro ao quadrado, dá 169. Sendo que esses números, eles devem gerar o quê? Quadrados perfeitos. Eu acho muito melhor a gente testar o valor. Olha. X mais Y tem que dar 17. Cara, dois números aí pra dar 17. Pode ser 10 e 7, né? Pode ser 10 mais 7. Dá 17. Só que quando eu elevar os dois ao quadrado, e somar tem que dar um menor, ó. 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso tem que dar um menor. Só tu respeitar. Testa o valor. Mais fácil. 10 ao quadrado é 100. Mais 49. Não vai dar. Então, não é 10 e 7. Vamos ver 12 e 5 agora? Vai testando. Um é maior, outro é menor, né? 12 mais 5 dá 17. Isso é prova, né? Então, vamos lá. Te garanto que se tu fizesse ali a equação do segundo grau, daria muito mais conta. 12 ao quadrado. Isso tem que dar 169, né? Só testar. 12 ao quadrado é 144. 5 ao quadrado é 25. 144 mais 25 dá 169. E aí, galera? 169 é igual a 169? Sim. 169 é igual a 169. Então, eu já sei que X vale 12 e Y vale 5. Deixa eu botar aqui. Opa! Tela branca. Não veio bonitinho? Não veio bonitinho? Ah, tá. Deixa eu ligar aqui pro título. Deixa eu tirar esses troços daqui horríveis. Não tão legais, né? Enfim. Deixa eu puxar aqui. Agora vamos voltar aqui. Beleza? Eita! Sai daí, caramba! Não veio bonitinho. Mas, enfim. Vamos lá. Eu já sei que o X vale 12 e o Y vale 5. Beleza? Vou botar aqui. O X vale 12. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Aí não tem problema, tá? Não vou mandar a petição, não. Deixa eu tirar isso daqui. Eu já sei. Agora sim. Eu já sei que o X vale 12 e o Y vale 5. Correto? Já sei que o X vale 12 e o Y vale 5. Porque eu testei, tá? Logo, ele quer o comprimento do pedaço maior. O pedaço maior é o A. O que vale 4X. Então, vai ficar 4 vezes 12, que dá 48 centímetros. Esse foi o comprimento maior. Qual o gabarito? Letra C. E tu ganha tempo, né? Tu ganhou muito tempo. Letra C. Tu ganha tempo. Beleza? Renato, como seria sem esse bizu? Ué, tu ia ter que X mais Y igual a 17. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 1,69. Aí tu ia isolar aqui, ó. Ia jogar o X pra lá, porque tu quer ele. Y é 17 menos X. Tu quer o maior, né? E tu ia substituir aqui. Ai, meu Deus, já cansou. Aí ficaria X ao quadrado mais 17 menos X ao quadrado igual. 169. Aí daí eu deixo pra você desenvolver. Jogando produto notável. Deixa eu voltar aqui. Jogando produto notável. Essas coisas todas tu consegue desenvolver. Só que olha o tempo que tu demoraria. Vai demorar muito. Correr até aqui. Revisão final pra gente ganhar tempo. Beleza? Então vamos partir pra próxima questão. O que é que diz a próxima questão aí pra gente? Ó. Na hierarquia da polícia. Deixa eu fazer aqui minha divisória, tá bom? Opa, tá torta. Não tá legal. Vamos sempre começar as questões pelo método 250. Vamos lá? Na hierarquia da polícia e corpo de bombeiros militares de certa região, 5% corresponde a oficiais superiores. Beleza? 10% a oficiais superiores. 20% a oficiais superiores. Estou sublinhando. 20% a oficiais superiores. 25% a praças especiais. E 40% a praça. Subtenente, né? Supondo que haja um incremento no efetivo de 5% de oficiais subalternos. Vou até sair daqui. Vou deixar só a tela. 5% a oficiais subalternos. 10% a praças especiais. E 15% a praça. Mantendo-se a quantidade nas demais categorias. O aumento percentual do efetivo será de... Aí você... Meu Deus! Galera, não tem problema. Questão de porcentagem que não te dá o valor, você vai botar aqui o total é 100. Ele não te deu o valor, tu bota que o total é 100. Beleza? Tu vai botar aqui que o total é 100. E aí vai começar a brincadeira. Primeiro, 5% oficial superior. Então, vou puxar uma seta aqui. O S. Oficial superior 5% de 100 é 5. Beleza? Depois, depois, depois. 10% oficial intermediário. Então, vou puxar uma seta aqui. Botar aí. 10% de 100 é 10. 20% oficial subalterno. Então, vou botar... Oficial subalterno. Oficial sub. Vou botar oficial sub. Vou botar assim. Oficial sub. Ele falou que isso é 20%. Ou seja, é 20. Beleza? 25% a praças especiais. Então, vamos lá. Botar PE. Praças especiais. 25% de 100 é 25. E 40% a praça. Então, vou botar aqui praça. 40% de 100 é 40. Pronto. Agora, eu tenho os percentuais. Tudo tirado dali. Aí, ele vem e pede. Na real, ele tá pedindo o aumento percentual do efetivo. Então, galera. Eu tenho que fazer o quê? Achar o que aumentou. Só isso. Pega a visão. Vamos lá achar o que aumentou. Que é isso que ele quer. Vamos achar o que aumentou. Primeiro. Supondo que haja um incremento do efetivo de 5% oficiais subalternos. Então, aqui, ó. Oficiais subalternos. Vai aumentar 5% de 20. Né? Vai aumentar 5% de 20. Eu tenho que achar esses aumentos. Só somar no final. Como é que eu faço pra achar 5%? Galera. Você pode multiplicar e voltar duas casas. Ou fazer de cabeça mesmo. Como assim fazer de cabeça, Renato? Ué. 10%. Como é que tu acha 10% de 20, galera? 10% de 20 é simples. É só voltar uma casa. Dá 2. Se você quer 5%, é a metade. Então, 5% de 20 é 1. É só fazer isso. Então, aqui vai dar 1. Beleza? Então, aqui já foi. 5%. Agora, 10% a praças especiais. Então, aqui, ó. Teve mais 10% de 25. Como é que eu faço pra achar 10%? Volto uma casa. Pruf. Né? Só voltar uma casa. Isso daí vai dar 2,5. Opa. Vou botar de roxo. Porque eu tô falando tudo de roxo. Isso daí vai dar 2,5. Beleza? E depois, tem 15% a praça. Então, aqui, ó. Tem mais 15% de 40. Como é que eu faço pra achar 15% de 40, família? Ué. Eu acho 10. Quanto é 10% de 40, galera? Pode multiplicar e voltar 2 casas. Mas eu gosto de fazer assim. 10% é de 40. Volto uma casa, é 4. 5% é a metade, que é 2. Né? Acho 10. Acho 5. E somo. Quanto dá? 6. 6. Beleza? 6. Aí, ele pergunta. Ah. Qual o aumento percentual do efetivo? Cara, aumentou quanto? Só tu ver ali a galera que tá de roxo. 1 mais 2,5 mais 6, que vai dar 9,5. E no caso, quando tu compara, como você tá comparando de 100, é 9,5%. Marco V da vitória, letra A. Beleza? 9,5%, zero tal. Sem quiri, quiri, corococó. Bora lá fazer a próxima. Bora? Próximo. Ih, essa daqui é muito legal. Tem um grande bizu pra você. Vem comigo. Ó. Vem comigo. Medo e cinquenta sempre. Então, não perde isso. Uma empresa de perfumes que está lançando uma linha de cítricos, amadeirado e doces, realizou uma pesquisa com 80 pessoas. Opa! Essas foram as duas primeiras restões do nosso Salão da Premonição. São 40 questões abordando todos os assuntos que estão no conteúdo do teu edital. Mas olha só, pra quem é o Aulão da Premonição? É pra quem já fez um curso de teoria e quer revisar, só afiar o machado nessa reta final. Pra quem não é, pra quem acredita em milagres, não estudou até hoje e acha que só com o Aulão da Premonição, meu Deus, vou passar. Não vai. Porque lá a gente não dá teoria. A gente não tem ideia de fórmula mágica. A gente tem ideia de trabalho duro. Se você acredita no trabalho duro, já fez sua teoria, já viu a teoria e quer revisar na reta final, você vai ser muito bem-vindo no Aulão da Premonição. E ele tá com mega desconto, ó, de R$ 97,00 por apenas 12 vezes, de R$ 7,02 ou R$ 69,90 à vista. Então, cara, não perde essa oportunidade. O link tá aqui na descrição, clica nele ou vai aparecer aqui em algum lugar, tá legal? Clica nele e vem revisar com o método MPP pra tu mandar muito bem nessa prova da PM Paraná, beleza? Tamo junto, pra cima deles e eu te aguardo no Aulão da Premonição. Valeu, galera! Até lá!